Violência gratuita. Região registra nesta semana três casos de agressão contra adolescentes. O mais recente é de uma jovem de jacarei agredida com socos e chutes numa tentativa de assalto. A mãe da vítima diz que perdoa o agressor. Polícia de Taubaté ouve acusados de atacar adolescente com taco de beisebol. Esconderijo de drogas. Traficantes usam túmulos em cemitério para aguardar entorpecentes. Cidade suja. Moradores de jacarei descumprem lei que proíbe lixo na rua. Falta de fiscalização, incentivo, mau exemplo. Vítima da gripe. Taubaté confirma quinta morte pela doença neste ano. Os detalhes agora aqui no Bande Cidade. Olá, muito boa noite. Boa noite pra você. O Bande Cidade começa com um caso revoltante. Uma adolescente de 17 anos foi covardemente espancada com chutes e socos na noite da última terça-feira por um morador de rua em Jacareí. Ele chegou a ser encaminhado à delegacia, mas liberado, já que a prisão não foi em flagrante. Hoje o homem preso, mas por hoje o homem foi preso, mas por outro crime. Ele tentou furtar uma casa. A gente conversou com a mãe da jovem. Ela tinha um aniversário, que era do primo. Ela foi no aniversário, ela retornou pra casa, sendo deixada pelo avô. E acabou retornando duas ruas próximas de casa, fazendo o mesmo caminho, procurando a corrente que ela havia deixado cair. Que ela ficou desesperada em querer procurar e até mesmo havia pedido minha ajuda antes, quando eu estava chegando ao trabalho. Foi quando ele atravessou a esquina e encontrou com ela. Ela contou pra senhora como é que foi a abordagem dele? Sim, ela disse que ele atravessou a rua, já vindo com uma ginga meio estranha. E ela pensou em correr pra trás, pro ponto de ônibus que tem ali próximo. Mas ela falou que ela não viu um pouco de saída e continuou. Só que ele veio bem na direção dela, apontou o dedo no rosto dela e falou assim, fica quietinha e passa o celular. E quando ela falou assim, quando ela fez assim com a mão, dizendo que celular, ele já pegou o pescoço dela e arrastou ela pra aquele lugar das imagens que eu acho que vocês vão ver. Ele já começou agredindo, ele não falou nada, ele simplesmente começou a bater. Sim, quando ela disse que celular, ele já pegou o pescoço dela, arrastou ela por debaixo da corrente e já começou a bater e ao mesmo tempo apalpando se ele encontrasse o aparelho. Na verdade, cai a ficha depois de um tempo, porque a gente tem que agradecer bastante a Deus que acabou passando uma moto, até mesmo essa moto passa na rua da minha casa, que é vigia, né, que apita. E nisso ele acabou se assustando e parou. Mas assim, na forma das imagens, quando ele tá bem em cima dela, que talvez ele ia encontrar realmente o telefone e já tava, ele ia ter que abrir a calça dela, porque ela estava com uma calçadinha em cintura alta, né, tava de blusa de manga comprida. Então ele ia ter que abrir a calça dela pra pegar o celular. Então, do jeito que ele estava, no estado que ele fez com ela, poderia ter feito coisa pior. E aí foi perguntado pra ele, né, do meu estado e por eu ter chorado muito, o que ele tinha que dizer e ele falou que era pra eu perdoá-lo. E a senhora perdoa? Olha, eu perdoo porque eu não sinto esse tipo de coisa, assim, eu tenho ódio de uma pessoa, de uma raiva. Hoje, assim, eu não consigo sentir raiva, raiva dele, assim, porque talvez eu veja que esse estado dele não era tão normal pra ele fazer uma situação dessa. Mas eu acho que ele tem que pagar o que ele fez, não só em questão da minha filha, mas em questão do que ele fez nessa casa, na questão que ele foi encontrado com algumas outras coisas, porque ele também já deve ter feito isso com outras pessoas. Talvez seja uma alerta, né, até mesmo pra população de Jacareí, pras adolescentes, em questão de quanta rua é perigosa, de quanta noite é perigosa. E pra, tanto pra, eu digo como mãe, porque eu zelo muito pela vida dela, eu zelo muito por ela, cuido, eu a protejo mesmo e que os pais também fiquem alerta em questão, às vezes, dos filhos rebeldes, assim, querem sair pra entender que a rua hoje em dia não dá pra ficar andando mais sozinha. Caso impressionante, né, a nossa equipe acompanhou hoje a prisão do acusado de agredir a adolescente em Jacareí. Leonardo Nogueira Pereira, de 24 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira. Ele tentava furtar a fiação elétrica desta casa no bairro Jardim Bela Vista, em Jacareí, mas a prisão intrigou os policiais. Eles reconheceram o criminoso que estava envolvido em outra ocorrência na cidade. Ontem à noite, Leonardo já havia sido encaminhado à delegacia pela agressão a uma adolescente de 17 anos, mas liberado pelo delegado de plantão. Fomos solicitados pelo administrador do imóvel situado ali na área central e indicou o indivíduo como teria praticado o furto de materiais elétricos dentro da residência. Foi abordado de pronto e constatado que tratava-se, por incrível que pareça, do mesmo indivíduo da noite anterior, só que desta vez preso por flagrante com furto qualificado. Câmeras de segurança registraram agressão contra a jovem. Por volta da meia-noite desta terça-feira, na região central de Jacareí, o criminoso tentou roubar o celular desta adolescente que aparece nas imagens. Ao ver que ela não está com o aparelho, as agressões começam. Ele dá uma chave de braço na menina, que tenta se soltar. Depois dispara vários socos no rosto da jovem, que cai. Mesmo no chão, ele ainda chuta a garota antes de fugir, sem levar nada. A violência durou um minuto. A vítima teve escoriações pelo corpo e foi hospitalizada. A polícia militar teve acesso ao registro do circuito interno e, ao fazer o patrulhamento nas ruas ontem à noite, identificou o suspeito e o encaminhou à delegacia. A vítima reconheceu o homem, mas ele não foi preso. Segundo a Polícia Civil, o fato de a vítima ter reconhecido o criminoso não foi suficiente para que a prisão em flagrante tenha sido feita. Por isso, na noite desta quarta-feira, ele acabou sendo ouvido e liberado. Nas circunstâncias, já havia decorrido tempo muito grande entre a ocorrência do fato e a detenção do cidadão, de modo que o delegado de polícia colheu todos os elementos informativos da ocorrência, instaurou o inquérito policial, mas não teve o cidadão preso porque não era cabível diante da sistemática penal em vigor. O homem é um andarilho e não tinha passagens pela polícia. Após o flagrante de hoje, vai responder por tentativa de furto e roubo. Ele deve ser encaminhado ao centro de detenção provisória de São José dos Campos. O delegado de polícia já formalizou o pedido de preventiva e eu tenho certeza que o judiciário há de homologar. Este é o terceiro caso de violência nesta semana na região contra adolescentes. Ontem, em Taubaté, um jovem também foi espancado e encontrado desacordado pela polícia, próximo à escola estadual Amácio Mazarop, na Vila São José. Segundo a PM, ele foi encaminhado com traumatismo crâniano ao hospital regional, onde continua internado. O suspeito ainda não foi encontrado. Foram ouvidos hoje pela polícia civil os três acusados de agredir dois ciclistas. Um deles, de 17 anos, também em Taubaté, na noite do último domingo. As vítimas foram atacadas com um taco de beisebol e depois atropeladas. Os suspeitos prestaram depoimento e também foram liberados. Uma reconstituição do crime deve ser feita nos próximos dias. Só nesta semana foram três casos de violência contra menores de idade registrados na região e todos eles em locais públicos. Mas como que a lei ampara essas vítimas? Pois é, né? E qual a punição para esses agressores, né? Quem ajuda a gente a entender e responder esses questionamentos é o advogado criminalista, doutor José Orlando Soares. Boa noite. Obrigada pela presença, doutor. O que chama atenção neste caso é que o fato da agressão ser mais forte, né, do que a tentativa de furto não foi suficiente para prender o autor do crime, né? Exatamente. Boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês para esclarecer esse tipo de crime que está cada vez mais aumentando no Brasil. Isso vem de encontro com os nossos códigos super antiquados, vamos dizer assim. Um código penal de 1940 e um código de processo penal de 1941 com poucas modificações. Mas na área do júri que houve modificação para acelerar, só isso. Com relação a essas agressões absurdas que nós acabamos de assistir na televisão, eu posso ser bem claro com os senhores. É a justiça nossa amarrada. Entre aspas. O delegado de polícia, como foi entrevistado, falou muito bem, ele pesquisou de tudo, mas ele não pode fazer mais nada daquilo que a lei permite. Ele não pode prender por conta dele a pessoa. Então o que ele faz? Ele faz um inquérito policial, fundamenta a situação do crime e em seguida pede a prisão preventiva. Porque esse cidadão que cometeu o crime com a moça não vai ficar impune. Porque agora ele vai responder um crime de furto, que ele foi preso em flagrante delito, e outro por tentativa de roubo. E nesses dois crimes juntados, ele não vai sair da cadeia tão fácil, não. Ele vai ter uma pena mais rigorosa. Com certeza o juiz vai decretar a prisão preventiva dele. E a prisão preventiva de um cidadão que comete um crime dessa natureza, ele pode ficar preso 81 dias, que a lei permite. Em 81 dias, com certeza, o juiz criminal já vai dar a sentença. Dando a sentença, ele modifica a prisão preventiva para a prisão normal da pena aplicada. Agora, a previsão para melhorar isso, doutor, porque no caso, foi uma coincidência da polícia ter encontrado o criminoso, né? Mas ele poderia estar foragido ainda. Mas ele foi encontrado primeiramente, só que não foi flagrante. O delegado de plantão liberou, né? E depois os policiais o encontraram novamente. Nesse caso, há como melhorar isso? Há. Essas brechas serem revistas, né? Essas brechas. Deverão ser com urgência, porque cada dia que passa, você está vendo um tipo de crime aumentando. E a impunidade dos agressores, dos criminosos, está tão grande que o próprio criminoso sabe que ele vai cometer um crime e não vai acontecer nada. Tanto é que ele não tem medo de câmera mais, não tem medo de filmagem, não tem medo de polícia, não tem medo de nada. Para ele é uma coisa vantajosa estar na criminalidade. Isso que eles falam, entre aspas. Hoje eu sou da criminalidade. Fala com a boca cheia, porque ele sabe que ele vai para a cadeia, lá é um descanso para ele. Doutor, agora o que precisa, então, para rever o Código Penal, como o senhor disse, em 1940, a gente está em 2017, é uma diferença muito grande da realidade. Muito grande, muito grande. O que precisa ser feito, então, para que realmente isso seja revisto, melhorado? Primeira coisa, modificar totalmente o Congresso Nacional. Tudo. Tirar todo mundo que está lá dentro. Porque, infelizmente, tem pessoas que levam vantagem com a aplicação da pena aqui. Porque, sabe, se acontecer alguma coisa com ele, não vai acontecer nada. Então, esse é o primeiro passo. Quem que deve fazer isso? Nós, eleitores. A modificação, a limpeza em Brasília, infelizmente, tem que ser. Limpeza. Aí vai colocar pessoas com capacidade, pessoas que têm a prática já do direito, que conhecem profundamente o direito. Não estou falando em advogado, em promotor, em juiz aposentado, não. Qualquer um que entenda de lei e das consequências que estamos tendo aqui no Brasil, de uma impunidade tão grande. Então, o eleitor precisa cobrar do seu político, né? Da pessoa, quem votou, essa mudança. Existir essa mudança na lei. Exatamente. Porque é o político que vai mudar. Não adianta passeata, que a passeata é uma máscara de tudo aquilo que está acontecendo. Não acontece nada. É só ter um joguinho bonito de futebol, aí já esquece a passeata. É, precisa agir melhor. Tem que agilizar no sentido de, olha, ou muda ou sai de Brasília. Agora, doutor, como essas vítimas, né, são menores de idade e são protegidas pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a pena para os agressores é maior, o processo corre mais rápido. É porque a gente vê que a lei, ela alivia quando o caso do agressor é adolescente. É. Para o menor de idade que comete crime, a lei alivia a pena. Agora, quando o caso de vítima adolescente? Não acontece nada, é vítima. Ela é vítima do Código Penal e do Código Processo Penal brasileiro. É vítima. Não existe uma rigor maior, né? Não, não tem nada a ver. E outra coisa, o adolescente criminoso, ele não comete crime, ele comete ato infracional, gente. Precisa de muita mudança. Tudo, tudo. A gente agradece a presença aqui do advogado criminalista, doutor José Orlando Soares. Obrigada pelas orientações. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Eu digo para vocês, estou à disposição no que for necessário para a gente esclarecer a população. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Olha, a seguir, moradores de Jacareí descumprem lei que proíbe jogar lixo na rua. E também a ineficiência do poder público em fiscalizar quem comete essa infração. E ainda, cemitérios são usados por traficantes como esconderijos de drogas. Hora certa para vocês, 7 horas e 4 minutos.